Música Próxima parada, Estação Desembargador do Móvel Massageiros com destino às cidades de Nova Era e Itabira, favor desembargarem nesta estação. Tempo máximo de permanência 3 minutos. Massageiros com destino a Itabira, pedimos aguardar nesta estação pelo trem que continuará sua viagem. Música Próxima parada, Estação Desembargador do Móvel Passageiros com destino às cidades de Nova Era e Itabira, favor desembarcarem nesta estação. Tempo máximo de permanência 3 minutos. Passageiros com destino à Itabira, pedimos aguardar nesta estação pelo trem que continuará sua viagem. Música Próxima parada, Estação Desembargador do Móvel Estação Desembargador do Móvel Próxima parada, Estação Desembargador do Móvel 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL